Ação 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 Pera aí Matz vai proteger os caras, velho Cozinho Nossa, fumou na cara, hein, Lambert Porra, burro Tá fumando aí? O Higgs tá aqui, ó Lambert Jack tá fumando Olá, Lambert Jack Tá Tá fumando Tá de agora, o bicho entrou bem no meio. Certinho. Vai embora, rapaz. Volta pra sua terra. Cadê o RGV? Cadê o RGV? Mais um, cadê o... 12, né? Tem que atrair tudo, Johnny. Ah, não tá aqui pra nada, não, esse lixo. Olha o cadáver, cara. Porra, não tem ninguém aqui. 2 Nery. Tá difícil parar lá. Porra, dois caras? Que porra é essa? Só tem EVA nessa merda aqui agora, hein? Porra, quer dizer, velho? Pra mim, gente. A gente dá uma cor. Vai botar a prova, velho. Tô cor, é todo engraçadinho. E aí, mata o... Eu vou dar ação de para morrer de novo. Pera lá. Eu tava batendo nele, alguém começou a me bater fantasticamente ali. Olha o sócio aí atrás, ó. Ah, ele tá mirando em mim de novo. Ah, é o sócio. Porra que tá me batendo, velho? Ó, o RGV esfumaçou e me deu pure. Não, é o sócio. Cai aí, gente. Cai aí que você não é páreo não, cara. Pera só que ele tá nessa pedra aí agora rodando. Onde coxa. É, os caras começam a apanhar e ficam rodando, que ganham uns cavalinhos. Olha aí, Godalba, esse aqui? O mato morreu. Corre, Nufinho. Cadê? Aqui, ó, o Riggs. Matava ele e alguém me deu cair. Eu não. Eu vou farmar o Riggs. Mata o Sousa. Vem chamar o Sousa. Olha lá. Olha lá. Tá descendo. Tá mirando ali também agora. Tá todo mundo. Cadê ele? Pode vir. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Dá por esse não, que os caras me matam. Olha lá. Chamou mais dois. Tá dois mirando em mim aqui. Acho que é o Lambert e... O Sousa também tá tentando me matar. Vou botar um. Mara ele. Umberjack tomou. Vai tomar mais um. Se ele tomar mais um morre. Cadê o Jackson? Cadê o Lambert Jackson? Pais, cara. Mano, esses caras tão estranhos, mano. Deixa eu ver aqui. Umberjack trocou... Umberjack trocou armadura. Umberjack trocou armadura. Tem que parar, velho. Tá queimado. Porra, o BG aqui. Morre. Ai, achei. E foi pra nós, eu tô logo. Ixi. Tá brincando, vixi, você tem que me dar o c**, mano? Pra perto, viado. Olha aqui. Eu acho que não vai achar, não vai ficar sozinho, não. Eu... Tá, tá mais difícil os mobs que os caras. Eu acho que ele vai querer correr agora, cadê ele? Uai, quem que tá mirando em mim ali, tá... Ah, tá. Ah, tá esse vídeo aqui, o que ele acha que é a gente? Olha o Wads aqui embaixo, ó. Preciso de agora, ele ajuda aqui, ó. Tá aí. Tá de... Bubble. Tá poda na cabeça dele, doido? Tá de Bubble. Tá de Bubble. Mata o cara, doido. Matei. Pô. Tem que se lembrar pra eu morrer, né? Pra eu não morrer, não. Tá de Bubble, cara. Mas ele tava... Mas ele tava de negócio, pô. Agora eu vou botar um negócio pra ele. Tá dele. Tem três porrada no Dubai Latence, não vou nem continuar. Já mire em outro e... Isso. O cara me deu... O cara me deu... O cara me deu um ABM de longe. Aí o Sousa viu que eu tava fumaçando e me deu... E morreu. Pô, mas que trouxa agora. Porra, quem que tá roubando minha esquiva, hein, velho? Eu? Tô tomando o seu cu, filho da... Tô matando o cara, deixa na merda e vai lá e dá um técnico de nada. Foi na estandar, cara. Foi assim que eu tava passando, a mira pegou. Ó, que verdade. Ó. 3x1 pra mim, Az. Isso, desce, né? Ó o Sousa com minha cabeça aqui, ó. Ó o Wads correndo. Tem que merda de evasão, porque ele tem essa. Ó o Wads tentou me tancar, cara. Morreu em um segundo. Ai, muito trouxa. Bota a coca, bota a coca. Ó o Wads vai vir. Ó o Sousa. Vamo ver quantas porradas o Sousa aguenta. Tô usando o Hacks Charm. A... a coque. Que o caralho... Olha a água de pau fora, olha a água de pau fora. Peguei um leite. 1920 morreu. Vamo morrer os dois. Tô nem desviando das voos do cara, que geralmente tô matando antes dele chegar a pé. O GG morreu. Ó lá esse... Porra... Baixa aqui, ó. O Wads tava matando. Aí não dá, né? O Wads e o... Só tô pegando ele aqui, ó. Dois tá atrás de mim aqui, ó. Consegue. Continua correndo. Continua correndo. Como? Dois caras atrás de mim. Dois neg. Continua correndo que eu... Eu mando... Não, não. Mandei o tempo pra bater, não. Eu bati ali. Não, ele se matou. Duas porrar. Ó o Wads vai tentar correr, ó. Vamos ver se ele consegue. Quem tá me batendo, hein? Tirando 500. Pô, o Wads tá ruim, véi. No moral. O cara não percebeu aqui. Ó o Wads. Vai tomar no seu cu, Guingo. Mano, não é minha culpa, cara. Os caras morrem numa porrada, cara. Uma porrada. Fica roubando aquilo dos outros, seu bosta. Eu tô sabendo... Eu tô doze, véi. Só vem meio, BG. Correu. Olha o Wads atrás aqui, ó. Tô carregando. 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 Ah, mas não tá não. Pela arma dele não tem speed, fica matando os outros e correndo do mesmo jeito. Ah, pronto! Ih, acho que caiu. Caiu? Ah, vai tomar um... Eu caí não. Eu caí? Eu... Tô parado no ar aqui. É, tô travada aqui no chão. Acho que eu caí. Caiu. Nossa, mas que porra, véi. Tá todo mundo roubando minhas kills, vai tomar bala. Olha o Dubai ali, ó. Ele tá correndo de mim. Eu tô correndo atrás dele, tem uns 20 minutos. Caralho da porra. Morreu o Dubai. Olha... Opa, tomei porra. Quem é Dubai? José Rizal, né? Não. Não, a José Rizal é Lavid. Mas José, ele mora lá em Dubai, pô. É, mas ele é nobi. Ó, o Hanz acabou de me dar puri aí, ó. Cata ele, ó. O que ele quer aqui comigo? É, faz meu tempo com o Higgs não, cara. Ele quer porra, né? Entendi, ele tem que ficar com parte de nada mesmo. Ele tem que me dar puri. Ó o fofo. Cadê? Caralho, mano, o bubble do cara não acaba, velho. Fechado. Sai daqui. Não quero matar tu mais não. Já matou uma vez. Pô, esse Dark, sei lá. Acho que nem tá cuidando que o Mark mais, velho. Ele só morre, velho. Sai no fim, sai no fim, sai no fim, sai no fim. Tomei. Tomei. Tomei, perdi. Sai, sai, sai. Fica najo. Cadê o no fim? Pena aí. Tomei. Ryojin. Só por de quem? Correi pro Ryojin. Pô, tu voltou, filho? Nossa, o cara doido tá no mundo. Tava correndo o Lilio, esse Lilio tá me batendo um Kaique, hein? Ah, o Lilio eu peguei, Johnny. Eu até pude ali. O MG vem ali atrás de mim, ó. Da Praza. Fado! Cadê tu não? Vai dele. Que foda? Bateu de novo. Tô ficando enchendo o saco, vóvó. Pera aí. Fado, eu deixei de parar lá. Esse... esse viadinho do arco só cove. Ryojin trocou de armadura, viu? A saca do meu filho não liguei, pô. Foda assim. Pô, o Dan Booth ganhou um hiper-shot... Charged shot nele que já tirou... Já veio pelos humanos. Foi não, tá batendo nele. Foi, MG? Foi. Foda aqui. Vou ajudar o Johnny ou o agente... Não vai correr não que eu volto pra ele agora. Até o dois puri já. Ah, foda o foda. Kingo, fica só no sol só. Doi todo mundo, cara. Ele querendo salvar o MG dele, ó. Eu não tô batendo no AG porque ele corre que nem uma bicha, velho. Não, eu quero que tira o sol só do meu pé, ele tá toda hora do meu pé. Alguém não quer pegar o MG não aqui não? Opa, dói. Todas as unidades botas rambam. Um ponto estratégico foi deploiado. Não, AG aqui, ó. Quer que eu mato o Higgs pra você, ou? Não, AG tá na merda, cara. Tá no, tá no. Tá na merda, tá na merda. Eles querendo um Puri, trouxa. Dá um Puri, dá um Puri, dá um Puri. Ah. Aí, bora, bora. Tô um trouxa. Tô um Puri. Ah, esse Puri que cê... Bora pra... Pra Pondê segurar o Pola, ah. Tô front? Tô front? Tô front? Tô front? Tô front? Tô front? Tô front?